E no vídeo de hoje a gente vai entender aí como que o dólar influencia e tem a ver com a nossa vida. Afinal, você já deve ter percebido que o dólar está dando o que falar. Nos últimos meses ele marcou presença no top 3 dos investimentos e foi tema de muitas conversas por conta das suas oscilações e também pela sua alta. Mas se você pretende fazer uma viagem internacional e também não tem interesse em investir em fundos cambiais, provavelmente está bem confortável, certo de que ele não tem nada a ver com a sua vida, né? Mas olha, vou alertar você, cuidado, a moeda americana está sim muito relacionada às suas finanças, mesmo que você se encaixe naquelas características que eu já disse nesse vídeo aqui. Então vem comigo neste vídeo para poder entender como que o dólar funciona e como ele interfere na sua vida. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá, pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o seu sucesso. Bom, pessoal, primeiro vamos ver aí o que faz o dólar variar. O dólar não está atrelado apenas à situação econômica dos Estados Unidos, seu país de origem. Por ser a moeda mais comercializada do mundo, ele também é influenciado por outras grandes economias, como por exemplo a economia chinesa, que costuma manter uma ativa relação de troca entre produtos nacionais e norte-americanos. Exatamente por isso, o dólar sofre variação de acordo com os acontecimentos do lugar em que está sendo negociado. Se um país está passando por instabilidade política ou financeira, ou até as duas juntos, a volatilidade do valor da moeda é quase certa em virtude das incertezas presentes no contexto em que está. Quando ocorreram as manifestações por reforma política em 2014 aqui no Brasil, por exemplo, todo esse cenário gerou desconfiança do mercado em relação à economia brasileira. Assim, os investidores externos perderam a confiança, retiraram os dólares do mercado nacional e justamente pela diminuição da oferta, a moeda passou a ter um valor bem maior aqui no Brasil. Mas não é só isso, viu gente? As negociações de importação e exportação entre países que geralmente acontecem com base no dólar e as operações de reservas internacionais administradas pelo Banco Central também fazem com que a moeda norte-americana tenha seu valor afetado em relação ao real. Tá, mas tudo bem, só que o que isso muda aí pra gente que é mero mortal, né? Eu vou explicar. Já que muitas coisas que consumimos são negociadas em dólar, quando ele sofre alterações, os preços desses produtos também mudam e isso altera completamente o seu planejamento mensal. No caso de grandes altas da moeda estrangeira, existe tendência de inflação e aí o valor dos itens consumidos também sobe. Os primeiros impactos são sentidos no mercado de matérias-primas importadas, como o trigo, que ficam mais caras quando vendidas para a indústria brasileira. Assim, produtos feitos desses ingredientes, como pães, bolos e massa, costumam ficar mais caros também e pesam mais no bolso do consumidor final, que é eu e você. E olha, só um outro exemplo aí. Desde 2011, a gasolina que a gente usa aqui vem sendo importada. Então, se o dólar aumenta, o preço desse combustível também vai comprometer uma parcela maior da nossa renda. Fora a roubalheira da Petrobras, né? Mas isso aí é outra questão. Então, os produtos não importados também não escapam da influência do dólar. Se a moeda subir em relação ao real, eles também ficarão mais caros aqui, já que será mais interessante vendê-los para o exterior. Nessa categoria entra, por exemplo, o café, o açúcar, os itens derivados de soja e outros que são muito atraentes no mercado internacional. Tá, Léo, mas e se o dólar alto pode causar um aumento do preço de vários produtos? Em quais casos que ele é bom aí? Bom, vamos ver os casos que o dólar mais caro promove os produtos brasileiros do exterior. Lá eles ficam mais baratos e competitivos. Aqui a produção nacional também acaba beneficiada, já que com os produtos importados custando mais caro, os consumidores tendem a adquirir mais itens brasileiros. Isso aquece a economia e ainda promove aumento de empregos. O turismo é outro mercado influenciado também. Se as passagens aéreas e os custos das viagens internacionais ficam mais caros, a tendência é que os brasileiros prefiram curtir destinos do próprio país. Então, essas são algumas das vantagens aí do dólar alto, né? Afinal, se o dólar tá alto, as coisas estão caras lá fora, a tendência é a gente gastar mais aqui dentro do país. E o que é o beneficiado pelo dólar baixo? Bom, no caso anterior, o turismo também sofre consequências com a baixa do dólar. Como os gastos no exterior estão atrelados à moeda, se ela estiver mais barata, mais gente vai escolher ir lá fora, né? Então, a aquisição de importados é outro fator que aumenta, né? Isso vale tanto pra mim quanto pra você, que já compra o produto prontinho, quanto para as indústrias, que adquirem matéria-prima mais barata lá fora. Além desses dois fatores, a baixa do dólar também costuma ajudar a reduzir a inflação brasileira. Isso ocorre porque com a maior concorrência dos produtos importados e a diminuição dos preços das matérias-primas, os custos dos produtos nacionais tendem a ficar mais acessíveis. E por último, né, aquela dúvida. Será que dá pra se dar bem aí com a oscilação do dólar? E a resposta é sim, mas precisa de bastante atenção. A minha dica é ficar de olho nas notícias para compreender como anda a situação do país e das grandes economias. Isso vai te ajudar a tirar proveito da situação e comprar a moeda, caso você precise com uma cotação mais baixa. Se você está se programando para estudar fora ou viajar, ou então fazer um turismo, outra boa dica é começar a comprar de forma programada a moeda estrangeira, evitando deixar pra última hora, pois acontecimentos inesperados nas grandes economias podem afetar o valor de um dia pro outro. Já se você já estiver viajando, evite ao máximo usar o cartão de crédito nas compras no exterior, porque além do IOF que é bastante alto, a taxa de câmbio utilizada será a do dia do pagamento da fatura e não da compra. Assim, variações podem ocorrer e aumentar consideravelmente a sua conta. Pra resumir tudo isso, o dólar tem tudo a ver com a sua vida. O mais importante é manter a atenção pra não acabar gastando mais do que precisaria com as oscilações da moeda aí, né? Então, mas dá pra você aproveitar muita coisa aí, né? Dá pra você fazer muita coisa com a alta do dólar aí ou com a baixa. Tem que saber aproveitar. E pra aproveitar melhor e entender mais sobre finanças, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui você vai ensinar dicas financeiras pra você. E a gente também pode trocar aquela ideia aí, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois, senão, não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Tchau.